E esses incêndios também estão alterando drasticamente o clima, né? Ou seja, era pra gente estar num período bem mais fresco, né? De acordo com a meteorologia, mas você vê que hoje já amanheceu um pouco mais quente por causa dessas queimadas também. Tem reportagem. Fumaça, frio em agosto, oscilação de temperatura e chiagem maior. As mudanças climáticas estão entre os maiores desafios desse século, impactando ecossistemas, economias e a comunidade em todo o mundo. Nós, seres humanos, a gente tem um impacto direto na natureza, né? Seja na área agrícola, seja na área industrial, né? Com muita emissão de gases de efeito estufa. Todo esse desequilíbrio, na verdade, é uma tentativa de equilíbrio que a natureza faz diante de tanta interferência. A partir do momento que eu tenho esse aumento de temperatura, que eu vou ter uma maior evaporação, né? Em algumas regiões, eu vou mudar a dinâmica das massas atmosféricas, né? Dos ares atmosféricos. Então, assim, tudo isso vai gerando uma mudança. E a gente percebe que cada vez mais essas mudanças são mais frequentes e intensas. As queimadas têm sido uma preocupação no mundo inteiro. Tanto que elas têm sido discutidas no Pacto Mundial de 2030. Especialistas tentam buscar alternativas para reduzir, principalmente, os incêndios florestais. As queimadas, o desmatamento, né? A falta de uma cobertura vegetal. Então, a gente não pode pensar só na questão regional. Em Goiás, incêndios em áreas agrícolas têm castigado o Estado. A polícia prendeu um homem acusado de receber 300 reais para colocar fogo em uma fazenda em Bom Jesus de Goiás. Nós já falamos com o delegado o qual está presidindo esse caso. Está sendo realmente elucidado. Vai ser esclarecido isso nas próximas horas. É claro que todas nós não vamos sair de nenhuma vertente. Tudo aquilo que precisa ser trazido para os autos e levado à justiça será. Claro que nós temos realmente essas informações. Nós estamos checando para que se leva para dentro do procedimento e, consequentemente, para a justiça. A polícia tem intensificado as fiscalizações nesse período. A pena para quem colocar fogo, tanto em área urbana ou rural, é de 4 a 8 anos de prisão. Se faça aí realmente denúncias, 197 é o número que a Polícia Civil vai apurar todas essas denúncias, todos esses crimes e nós temos que mudar essa cultura. Cultura de colocar fogo, ela só muda quando tivermos uma nova cultura e a nova cultura é de não utilizar o fogo.